A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu usei as mesmas roupas por muito tempo. Não me lembro da última vez que ganhamos roupas novas. Notamos que as crianças precisavam de muitas coisas. Fizemos contato com o grupo de ajuda humanitária, Food for the Poor, e eles entraram em contato com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles estiveram aqui, viram nossa necessidade e atenderam nosso pedido de socorro. Somos representantes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Fomos chamados como missionários de ajuda humanitária e servimos ao povo da República Dominicana. Estamos muito felizes e muito comovidos nesta manhã porque recebemos a doação de algumas caixas de brinquedos, roupas e outras coisas que as crianças precisam. Eu sempre quis ter uma bola. Quando as caixas chegaram, eu vi a bola que eu queria. Eles encheram a bola e me deram. É ótima a sensação de ganhar roupas novas. Eu sou muito grato pelo apoio e pela ajuda que me deram. As igrejas estão trabalhando juntas, independente da raça, da cor ou da religião, para ajudar os necessitados. Porque esse é o trabalho que Jesus Cristo quer. Que trabalhemos juntos em favor daqueles que mais precisam. Essas crianças têm um grande potencial. Elas só precisam de um pouco de incentivo. Estamos tentando ajudá-las a se tornarem boas pessoas para o amanhã e fazer o mundo um lugar melhor para se viver.